São Miguel São Miguel serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Todo amado a que eu senti em te deixar A aldeia pequenina onde eu nasci Eu espero ainda um dia lá voltar Recordar o que em criança vivi E o cantinho onde eu aprendi a amar Recordo a igreja pequenina Onde eu aprendi a rezar Recordo vales e montes Ribeiros e fontes Lagoas ao luar Recordo vales e montes Ribeiros e fontes Lagoas ao luar São Miguel Serás sempre a minha terra São Miguel Serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Todo amado a que eu senti em te deixar A aldeia pequenina onde eu nasci Eu espero ainda um dia lá voltar Recordar o que em criança vivi E o cantinho onde eu aprendi a amar Todos E o cantinho onde eu aprendi a amar E o cantinho onde eu aprendi a ver E o cantinho onde eu aprendi a mim E o cantinho onde eu aprendi a amar E o cantinho onde eu aprendi a amar E o cantinho onde eu aprendi a amar São Miguel serás sempre minha terra São Miguel serás sempre o meu pensar Longe de ti meu peito encerra A água que eu senti em te deixar São Miguel serás sempre minha terra São Miguel serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar Ei, serás sempre a minha terra São Miguel serás sempre o meu pensar São Miguel é o meu peito encerra O meu peito São Miguel serás sempre o meu pensar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar Mesmo longe de ti meu peito encerra Toda a água que eu senti em te deixar Toda a água que eu senti em te deixar